Um cardápio que é de dar água na boca. Da cada edição a gente traz novas pessoas, a gente atrai mais, a gente vai fazendo um pouco mais diferente. O ano passado foi um evento de uma forma, hoje a gente já está só com os sabores do Piauí mesmo. Nós vamos apresentar comidas típicas do Piauí, como sarapatel, como carne de sol, como o escondidinho, panelada. Temos também a língua, temos os dadinhos de tapioca, então são vários pratos típicos e de sobremesa ainda temos o doce de mamão. Preparado por alunos do curso de gastronomia, o que aprenderam na teoria sendo colocado em prática. O curso de gastronomia do IFB recebeu o título de ser o curso mais saboroso da instituição. E quem já concluiu outros cursos agora está na arte de preparar pratos que são apreciados por todos. É o caso da pedagoga Fernanda Rocha e da historiadora Maria Eunice Silva, da educação para a nutrição e a gastronomia. Eu queria ser uma chefe, então eu achava linda a profissão de cozinheiro, eu achava que ser gastrônoma era só cozinhar. No entanto, eu aprendi que a história da gastronomia é tão complexa, tão bonita, que eu aprendi e eu resolvi que é realmente isso que eu quero. O nosso intuito é isso, com esse evento, é resgatar a nossa culinária, a culinária piauiense, colocar a culinária piauiense em foco, porque até pouco tempo atrás o piauí não era visto diante do resto do país e hoje a gente está no cenário gastronômico, hoje a gente está promovendo eventos nessa área e o nosso objetivo é resgatar de fato, assim como historiadora e agora como gastrônoma também. E o conceito e a avaliação do Festival Gastronômico Sabores do Piauí são dados por quem apreciou pratos que inspiram receitas, sabores e aromas. As preparações bem regionais, os alunos fizeram resgate de toda a cultura da gastronomia piauiense. E assim, é uma felicidade muito grande ver que é um sucesso o nosso evento, né? Tudo preparado com material de qualidade, com as normas higiênico-sanitárias. E é uma felicidade para nós, docentes, ver o curso crescer a cada dia. Os alunos estão pondo em prática tudo o que eles aprenderam nas aulas do curso. São preparações bem elaboradas, uma nova releitura dos pratos típicos da nossa região. Então são todos os pratos maravilhosos e um evento muito bem organizado. Legenda Adriana Zanotto